Muitos podem não acreditar agora, mas lá no começo do campeonato alguns também não acreditavam e olha só onde a gente chegou, não é fácil, só nós sabemos o que enfrentamos e o que ainda temos que enfrentar sabe aquela voz que às vezes passa na nossa cabeça dizendo que não podemos, que não vamos conseguir, essa é a voz do medo e o medo é a voz da média, é a voz de quem não tem afinidade com as glórias e conquistas, e o medo nunca nos pertenceu não vamos desistir do que mais queremos que é conquistar esse título, só porque levamos um tombo muitos queriam estar no nosso lugar, muitos queriam ter a chance de provar que são capazes de dar a volta por cima e nós somos capazes, se for fácil, não é o gama, se não for com dor e superação, não é o gama nosso grupo não é como a maioria, nós somos o gama, agora é a hora que cada um terá que provar a si mesmo que é forte, agora é a chance que você tem de mudar as coisas, agora é o momento que você terá que ter fé não conquistamos nada sem fé, o não consigo não existe para nós, não existe fraqueza, não existe ter medo não existe desculpas, não existe desistir, olhem a sua volta, muita gente aqui dentro e lá fora estão juntos com vocês, juntos com o grupo, juntos pelo gama a gente não pode assistir o jogo, tá bom? vamos pra casa por que? tu quer fazer o que? mamão não é? 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 Abertura 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 É Chaco! É Chaco!